A promoção feita pela diretoria do Goiás no jogo de despedida da Série B contra o Brasil de Pelotas no Serra Dourada rendeu bons frutos e quase 26 toneladas de alimentos foram arrecadadas. As doações foram distribuídas pelo programa Mesa Brasil do Sesc Goiás. Estamos entregando a 89 instituições sem fins lucrativos, beneficentes da cidade de Goiânia. Nós temos quase 400 instituições cadastradas ao programa Mesa Brasil. E hoje aqui estamos entregando a 89 que diretamente serão mais de 12.700 pessoas atingidas, que receberão algum tipo de alimento. É um evento muito grande, é uma ação social de extrema importância e que queremos que essa parceria que o Goiás fez e que o Goiás deu esse exemplo de amor, de parceria, amor ao próximo. Isso contagia os demais clubes, contagia as demais empresas, porque o programa Mesa Brasil do Sesc Goiás tem feito muito, tem arrecadado. E nós recebemos de quem tem tanto e doamos para quem nada tem. Apesar de receberem as doações, não só as entidades estão sendo beneficiadas. O Goiás comemora a ação e ressalta a importância de vincular a sua marca com projetos sociais. Sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande. O Goiás sempre fez, através de toda a sua diretoria executiva, grandes ações sociais. E essa é mais uma, em parceria com o Sesc, jamais deixando de salientar que todo esse alimento que está aqui para ser doado para todas essas instituições foram os torcedores esmeraldinos no jogo Goiás e Brasil de Pelotas que fizeram essas doações, deixaram esses alimentos. Então nós somos eternamente gratos aos torcedores esmeraldinos que nos proporcionaram com 26 toneladas de alimento para que a gente pudesse beneficiar mais de 12 mil famílias. Então, o agradecimento é eterno do Goiás Esporte Clube.